Só a trisca na câmera. Tá. Tá indo? Tá. Vou tentar fazer um arremesso. Um arremesso. Esse vai longe. Arremesso 100%. Outra arremessa. Valeu. Jóia. Aí eu vou dar uma... Tá. Aqui meu sobrinho. Meu cunhado que filmou. A pista aqui da fazenda. Os búfalos aqui assistindo. Um sol de tardezinha. Muito show. Outros búfalos ali. Eles são manso. É isso aí.